O que é a violência contra os jovens? O que é a violência contra os jovens? Ele se casa muito com o perfil das sociedades modernas, sociedades hedonistas, sociedades consumistas, materialistas, onde o individualismo moral de alguma maneira perpassou a sociedade de maneira intensa nos diversos segmentos. Então uma sociedade mais individualizada moralmente é também uma sociedade mais hedonista, mais consumista e tende também a valorizar o consumo da droga. O consumo da droga passa a ser percebido como uma opção do indivíduo de construir a sua vida, de construir o seu lazer ou o seu prazer ou, quizás, a sua fuga da realidade. Isso torna o problema mais complicado, isso torna o desafio de lidar com as drogas muito mais complexo, porque não serão simples discursos morais que serão capazes de reverter uma tendência, uma predisposição que tem algo de histórico e social. E nós devemos reconhecer que o Brasil dos últimos dez anos é um Brasil de crescimento econômico, um Brasil que está melhorando inclusive a distribuição da renda, é um Brasil que inclusive está melhorando o acesso dos pobres a diversos bens de consumo, é também um Brasil que está ampliando o consumo de drogas. E é por aí que inclusive devemos entender o consumo do crack, entre os mais ricos e os mais pobres. Então todas essas dimensões devem ser contempladas. Então vivemos um momento difícil, nós estamos pagando um preço, por incrível que pareça, do nosso desenvolvimento econômico, da melhoria do poder de renda das pessoas. Volto a dizer, tanto dos mais ricos quanto principalmente dos mais pobres e por isso que a droga passa a ser uma opção. Uma opção de lazer, de prazer, uma opção de vida, mas infelizmente as pessoas vão perceber muito tarde que o consumo abusivo dessas drogas vai destruir suas vidas, das suas famílias, vai provocar danos sociais. Essa consciência não existe, porque o usuário está muito preocupado com o momento, com o prazer daquele momento, com a satisfação que ele tem com a droga naquele momento. Ou seja, ele não assimila o discurso do tempo, do prejuízo que ele vai ter meses depois ou anos depois. Ele não está preocupado com o problema público, com o impacto público. Ele não assimila o discurso da violência, do tráfico. Ele não se sente culpado por isso. Então o desafio é grande e não impossível. Eu acredito muito nas campanhas de prevenção, de conscientização. Elas têm uma possibilidade muito maior de diminuir o consumo do que propriamente a repressão. Eu cada vez mais me convenço que a repressão pura e simples do comércio e do tráfico de drogas e do consumo de drogas não funciona, não traz bons resultados. Nós temos que apostar muito na prevenção e muito no tratamento do usuário. Esses me parecem os melhores caminhos. É, Helder, o professor Sapore tem trabalhado muito sobre a questão da violência. Ele assessora tanto aqui em Minas como em vários estados do Brasil. E ele foca muito na temática da droga e particularmente essa catástrofe que tem sido o crack. Em várias camadas, mas particularmente na juventude. Como é que vocês têm também acompanhado nesses trabalhos sobre a violência esse problema da drogadição? Também faz parte desse complexo da violência à droga. Eu acho que são fatores. A droga é um. Você ter acesso a armas de fogo é outro fator. Então você junta as duas coisas. Você tem droga em um lugar. A região mais violenta na região metropolitana hoje aqui, o lugar mais violento em Belo Horizonte, na região metropolitana, é Betim. Hoje ainda é Betim. Embora de índice de desenvolvimento humano, creio que um dos piores não é Betim. Deve ser Ribeirão das Neves, pelo que eu estou me lembrando aqui. Mas em termos de violência é Betim. Então você tem droga, arma de fogo, você tem riqueza. O jovem vê que se eu roubar, se eu matar, se eu assaltar, eu vou conseguir algum dinheiro. E isso pode ser usado em meu benefício próprio, porque a sociedade me apela para consumir, para eu ter coisas, para ganância, no sentido da ganância. Então a droga é um aspecto e é importante esse aspecto, por causa do vício. A pessoa está viciada e ela vai fazer qualquer coisa para poder conseguir manter o vício. Os outros tipos de drogas lícitas também geram violência. A violência acontece, a maior parte da violência acontece entre pessoas que são conhecidas. Então 50% da violência que dão entrada em hospitais são pessoas que foram agredidas ou receberam um tiro de pessoas próximas, que estavam de alguma forma drogadas, ou por remédio, ou por bebida. A causa de espancamento, bebida, entra muito nessa. E morte por tiro, por violência. Então a droga entra nessa. E ajuda, de certa forma, a entender também essa disputa, não só por território, mas nas desavenças pessoais, no roce do dia a dia das relações. E a Pastoral da Juventude, quando pensa a campanha, ela pensou a campanha nacionalmente. Então a campanha é nacional. A campanha, inclusive, era para ter encerrado no ano passado. Mas como a gente percebeu que a temática era uma temática que diz respeito ao grupo de jovens, porque você tem, por exemplo, um jovem no grupo de jovens, isso é fato, nós temos, que por alguma situação comete um crime ou é vítima de um crime. Então se você tem essa violência e o pessoal está participando dessa violência, a gente tem que dizer o que a campanha diz, chega de violência. Tem muita violência. Agora, vocês têm noção de que se trata de um problema estrutural. Temos. É como ter a visão de um problema estrutural e ter um braço curto para resolver esse problema. Ou seja, a Pastoral da Juventude alcança um pequeno grupo, uma pequena parcela, muito pequena. É um braço, por isso que eu estou chamando de braço curto. Como estender essas ações? O que é que particularmente em Belo Horizonte foi feito? Eu vou fazer duas distinções. Quando o aparelho do Estado de segurança consegue entrar em alguns lugares, ele reduz a violência por várias iniciativas que o Estado toma. Em situações onde o Estado não vai, não consegue chegar, então a violência tende a crescer. Esses grupos de jovens que, na verdade, são os grupos de interior, porque esse fenômeno da interiorização da violência é o fenômeno que tem assustado a gente dos últimos cinco anos. Então, os grupos de jovens intervêm no sentido de mudança cultural mesmo. Então, não é só o grupo de jovens, mas se o jovem está inserido em alguma organização que vive a paz, não só que pensa a paz, mas que vive, por exemplo, um grupo de cultura, um grupo de esporte, um grupo de música. E, nesse sentido, o grupo de jovens da igreja ou das igrejas que conseguem pensar a tolerância e conseguem formar uma cultura diferente, eles não vão mudar completamente o país, mas a gente age como uma semente. É o que a nossa fé vai ajudando a gente a pensar. Que a gente é fermento, portanto, pequeno, braço, curto, um fermento nesse país. Temos que ser mais tolerantes. Agora, nós somos de uma geração que ainda pensa que o problema da violência não se resolve com polícia, se resolve com políticas sociais. Como que os grupos da Pastoral da Juventude têm pensado essa questão da política social? As políticas públicas são uma preocupação constante nossa. Semana passada, semana retrasada, nós tivemos eleição no Conjur, que é o Conselho Nacional de Juventude, e temos representantes da Pastoral da Juventude Nacional no Conselho Nacional de Juventude. Então, a gente tem pensado as coisas. Só que a caminhada é lenta. Então, você entrar no Estado até você conseguir conquistar algumas coisas. Então, é muito lento. E o jovem é muito imediatista, né? Então, você tem que fazer as duas coisas. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com as políticas públicas, e os jovens estão nesses lugares, a gente também propõe ações agora. Por exemplo, a campanha é uma ação. Só para dizer isso. A campanha não tenta trazer nenhuma proposta. Olha, vamos fazer isso e acabaremos com a violência. Porque isso é ingenuidade. Mas a campanha diz o seguinte. Olha, nós que somos jovens, estamos cansados de ver jovens, amigos nossos, morrendo violentamente. Então, a campanha diz isso. E diz também. A mídia tem espetacularizado essa violência. E usado essa violência. Porque usa aquele sentimento nosso de a gente querer ver o drama, querer ver o outro sofrer, querer ver o outro cair, rir porque o outro cai. Você vai... O espetáculo da crueldade. Nietzsche já falava sobre isso. É, o espetáculo. Exatamente. Exatamente. Eu conversei com o César Augusto, que é assessor, que trabalha na Pastoral da Juventude. Ele me explicou como é que foi todo o processo. Foram seminários nas várias regiões da cidade, terminando com um grande evento. E o dia de amanhã? Como é que continua todo esse trabalho? A gente tem meio minuto para terminar essa nossa conversa. Os seminários aconteceram em Belo Horizonte. Fomos três seminários. E o seminário, que reúne jovens da região metropolitana toda. A gente espera que os seminários possam continuar na medida que os jovens se aproximem dos movimentos sociais que a gente tem organizado, tanto nos municípios quanto na Arquidiocese, né? O Grupo de Fé e Política, né? Eu acho que essa proximidade forma a redes, eu acho que isso é a grande vantagem da campanha aqui. Nós estamos agora... Nós temos parceiros que também pensam que a gente pode reduzir o índice de violência. E para isso, isso não é um jargão, mas toda a sociedade precisa estar envolvida. Órgãos do governo, a sociedade organizada. E os jovens, aí os pais têm que pensar isso, que os jovens têm que entrar em grupos sociais. Se não for pastoral da juventude, por vários motivos, mas grupos sociais que ajudem o jovem a pensar isso. Porque a família sozinha não vai dar conta. Então, o papel do grupo social. É, Ode, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. E continuamos trabalhando contra a violência por uma sociedade de paz. Exatamente. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores e saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do programa, que está no endereço www.pucminas.br.ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto